A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ETERNA É SUA MISERICÓRDIA A CIDADE NO BRASIL ETERNA É SUA MISERICÓRDIA 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 DEMOS DAI GRAÇAS AO SENHOR ETERNA É SUA MISERICÓRDIA A CIDADE NO BRASIL 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 DEMOS DAI GRAÇAS AO SENHOR DEMOS A CIDADE NO BRASIL ETERNA É SUA MISERICÓRDIA ETERNA É SUA MISERICÓRDIA ETERNA É SUA MISERICÓRDIA ETERNA É SUA MISERICÓRDIA Amém.